Falando um pouco sobre aquele momento do golpe de 64, quando foi que Jango perdeu o apoio popular e as suas pretendidas reformas de base agrária, política, passaram a ser temidas pela população e muita gente que apoiava naquele momento passou a ser contra? Eu gosto, ninguém é mais habilitado aqui entre nós do que o Flávio para falar sobre isso. que é um jornalista que, tem gente que tem usado essa expressão surrada, testemunha ocular da história, ele estava com o Jango. Mas ele recentemente em um evento, em uma audiência pública que a Comissão Estadual da Verdade fez com a UAB, e depois de noite tinha um ato da UAB que era a exibição do filme do Camilo Tavares, que também é do Flávio, porque ele é produtor e fez a boa parte da pesquisa, as entrevistas são maravilhosas. E ali depois tinha um debate com a professora Carla Godegueiro, que vocês usaram aqui na abertura do programa, que é uma jovem professora que está se especializando muito no período. E eu fiz uma colocação para os dois, porque para mim é uma coisa nova, parece que para eles também era, que é a revelação de uma dissertação de mestrado, um professor de história da Unicamp, isso eu li na Carta Capital e não foi dado muito destaque. O conteúdo, o Flávio concorda, mas ele não conhecia isso. E o que ele revela? Revela o seguinte, esse trabalho é o estudo das pesquisas de intenção de voto no segundo semestre de 63 e começo do ano de 64. E o Jango ganhava disparado de norte a sul, ganhava inclusive do Adhemar de Barros, Então o que aconteceu para ele perder? Então era um homem, e isso que foi a colocação que eu fiz para o Flávio, inclusive respondeu, que ele caiu muito mais por suas virtudes do que por sua fraqueza. Ele me parece um personagem injustiçado da história, que agora está se procurando resgatar o verdadeiro sentido do seu governo e da sua atuação. Porque pelo lado da direita houve uma política de apagamento proposital, inclusive essa confusão grosseira apontando como comunista, quando na verdade era um homem que queria, ele diz no discurso da Central do Brasil que a reforma agrária era um caminho para o aprofundamento do capitalismo. Ele cita os milhões de hectares da reforma agrária do Japão, da Itália, de não sei quantos países, ele diz que com a reforma agrária não vai se acabar com a sociedade cristã, ao contrário, vai se criar um mercado interno, vai se democratizar a propriedade. Bom, esse homem é apontado pelo regime como um homem que estava levando irresponsavelmente o país para o comunismo ou para uma república sindical. E pela esquerda ele é apagado como um homem fraco, o homem que foi covarde, que não resistiu. Então, na verdade, ele é uma figura histórica, que era um momento de grande aguda, de agudização extrema da disputa, do conflito político. E ele era um homem que, nessa época, desfrutava do amplo apoio das classes populares, da maioria dos extratos médios. Os extratos médios não eram todos aqueles que estão lá na marcha com Deus pela família e pela propriedade. Os intelectuais, os funcionários públicos, os estudantes estavam todos com ele. Aí, gente que diz que faltou-lhe articulação política no Congresso, etc. Bom, há vários motivos pelos quais ele possa ter caído. Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante resgatar essa figura histórica, esse governo que significava um avanço do país na época. Flávio, os militares e os americanos nessa época esperavam que o general Olímpio Morão agisse tão rápido? Não. Os americanos não confiavam no general Olímpio Morão, filho. E não esperavam que ele desse o golpe. Está documentado. Aparece nos documentos do meu livro, eles se chamam o Morão de Paspalhão. E o Morão se adianta, porque o golpe estava planejado para o final de abril, o golpe que os Estados Unidos apoiavam, comandado pelo general Castelo Branco, que depois veio ser o primeiro ditador. Estava programado para fins de abril e início de maio. Tanto que no dia 2 de abril, um pouquinho antes, o embaixador dos Estados Unidos pede mais dinheiro, mais recursos, está documentado no meu livro, para fazer a marcha pela família com Deus para a liberdade, no dia 2 de abril, no Rio de Janeiro, que eles depois transformam em marcha da vitória. Era para ser a grande catapulta do golpe. Bom, tanto que quando o Morão, filho, sai com as suas tropas de Minas Gerais, o Castelo Branco telefona para ele e diz, recua, recua, recua com os tanques, recua com as tropas, que o João Goulart vai nos... vai vencer. Bom, e o Morão, como não gostava do Castelo Branco, aquelas divisões internas do Exército, disse, não, eu vou seguir. E diz um palavrão para ele, palavrão fortíssimo, que eu não uso repetir aqui. Contado a mim pela filha do próprio Morão, e aparece no filme do Camilo, que durou 21 anos. Bom, então, o Morão se precipitou, como eles próprios dizem, qualquer movimento precisa do maluco. O Morão foi maluco. Muito se fala também sobre a posição do Jango, porque ele teria saído rapidamente do Rio de Janeiro. E algumas pessoas consideram que isso, de certa maneira, ele foi covarde, entre aspas, em se retirar. Como é que vocês veem essa saída? Por que ele saiu num momento tão conturbado? Se ele não tivesse retirado, ele teria sido morto. Eu acho que a gente não está lembrando aqui a violência do que foi o golpe militar, entendeu? Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, foi morto dentro do quartel da base aérea de Canoas. Com quatro tiros pelas costas. Nos primeiros dias do golpe, já houve prisões em massa, entendeu? Então, o apoio popular estava onde? Estava na cadeia, estava preso. Até hoje não se sabe exatamente as milhares de pessoas que foram presas logo nos dias após o golpe. Aqui no Rio Grande do Sul houve tortura, exatamente no momento do golpe. E assassinatos. Então, eu não considero o Jango um covarde. Eu acho que ele foi mal informado para começo de conversa, porque ele nem acreditava que estava acontecendo a vinda do Morão. Desmentiram para ele e disseram, não, isso é uma coisa de rotina. Eu não considero que ele fosse um covarde. Eu acho que ele teria sido morto se ele tivesse tentado reagir naquele momento. Ele teria sido morto. Não sei o que mais que ia acontecer, mas eu tenho essa impressão de que ele teria sido morto, porque eles entraram como política de Estado para matar. Nós vamos para um rápido intervalo, já ouça a sua opinião. Nós vamos para um rápido intervalo do programa Mobiliza, que hoje discute o golpe de 64, logo mais também a Comissão da Verdade. Voltamos já. A resistência ao golpe militar começou dentro de quartéis. Vários grupos espalhados pelo país se articularam para evitar que os militares permanecessem no poder ainda em 64. E fora dos muros do exército, estudantes, trabalhadores, profissionais liberais, intelectuais e populares se organizaram para tentar retomar a democracia. O Mobiliza mostra agora pessoas que, de alguma forma, lutaram contra o regime totalitário. São depoimentos emocionantes e reveladores de cidadãos, hoje anônimos, mas que foram protagonistas da história do país. As marcas no pulso já não são mais tão claras, mas as lembranças ainda perseguem Gregório. Foram 11 anos e meio presos pelo regime militar. Vários interrogatórios, acompanhados de tortura, eles torturavam por nada. Se você não falasse alguma coisa, eles queriam que você falasse. Desde o pau de arara, choque elétrico. Gaúcho de São Borja, Gregório, mora em Pinhal, no litoral norte. Já em 64, ele começou a luta contra o regime. E para combater o inimigo, foi aprender técnicas de guerrilha e sobrevivência em Cuba. Logo em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro, onde tinha um grupo lá que estava sendo preparado com ação e sabotagem. Prestei conta do que eu fiz lá, do curso que eu fiz, e logo em seguida eu comecei a atuar. Jorge também foi para o litoral norte. Começou cedo acompanhando o pai, que era do Partido Comunista. Junto com o irmão, foi preso em Porto Alegre e levado para São Paulo. Pauleira indiscriminada, 12 horas de cadeira do dragão. A cadeira do dragão é uma cadeira totalmente coberta de chapa, chapa de zinco, de latão. E eles ligavam naquela chapa, ligavam os fios elétricos para dar choque. Faziam as perguntas e se a gente não respondesse, eles davam choque ali. O bom era o fim de semana. O fim de semana eles descansavam, então ficava tranquilo. Ficava preparando o espírito para segunda-feira. Morando a poucas quadras da casa de Jorge, Maílde aprendeu em família qual lado seguir. Meu pai era do Partido Comunista, então a minha militância vem de muito cedo. Presa aos 26 anos, foi direto para o DOPS, acusação, militância. Me levaram lá para o DOPS, de tardezinha. E quando foi mais ou menos nove horas por aí, eles começaram a me interrogar. Foi então quando entrou esse inspetor na minha história, o Cardozinho, torturador, violento. Quando eu fui interrogado, eu levei muito telefone no ouvido, muito choque. E eu tive, em consequência disso, eu tive uma hemorragia que durou 60 dias. E junto com a violência física, vinha a tortura psicológica. Eles me colocaram no gabinete de um delegado e começaram a torturar uma pessoa embaixo, um preso comum. Aquela pessoa gritando e eu escutando as batidas e batendo e gritando, gritando, até que foi perdendo a voz. Vocês mataram o meu irmão e comecei a gritar. Aí eles trouxeram o meu irmão para mim ver que não tinha acontecido nada com ele. E não era preciso estar frente ao torturador para sentir no corpo as dores da violência. E ligavam uma música, eu tenho sequela de som alto, extremamente alto. Que era para a gente não ouvir os gritos de quem estava passando pela sessão de tortura, né? Passava fome, passava tudo naquele momento, porque a gente sabia que alguém estava sofrendo, né? Não há um número oficial, mas organismos de direitos humanos estimam em milhares o número de torturados, interrogados e atingidos pela repressão. E mais de 450 desaparecidos. Gregório, Jorge e Mailde sobreviveram a este tempo. Um tempo em que os sonhos não envelhecem. Eu me orgulho muito de ter feito, de ter lutado. A gente sente que participou e que fez alguma coisa de útil e que isso vai fazer parte da história do Brasil. E nós voltamos ao debate aqui no estúdio com a presença de Flávio Tavares, jornalista e escritora. A Suzana Lisboa, que é integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E Carlos Frederico Guazelli, que é coordenador da Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul. Antes de nós voltarmos à pergunta anterior, Carlos, te peço licença para perguntar à Suzana. Suzana, qual o momento mais marcante que tu tens do golpe de 64? E como é que foi a reorganização da tua família com pessoas envolvidas diretamente nesse processo de tortura, de pessoas desaparecidas e mortas em função do golpe? Eu no golpe não senti, eu era menina ainda. Então a minha participação política e o meu envolvimento começa em 67, quando eu começo a ter participação política. O horror que fica é a questão dos desaparecidos. Eu sou mulher do Luiz Eurico Lisboa, que é um dos desaparecidos políticos, que foi localizado e enterrado com nome falso no cemitério em São Paulo. Eu vivi clandestina até quase amnistia e desde então eu me dedico à busca dos mortos e desaparecidos políticos. Eu integrei a comissão que foi organizada no governo de Fernando Henrique em 95 e fiquei nela durante 10 anos. Depois, quando eu vi que a questão não ia avançar, eu me retirei e voltei à luta dos familiares mais diretamente. E Flávio, para ti que foste aí, passaste pela tortura também, ficaste exilado em alguns países, qual é a imagem mais marcante que tu tens desse golpe? Que quando a gente fala no golpe é importante sempre salientar que é civil militar, ele contou com o apoio aí de partidos políticos, da mídia, do empresariado, da igreja, até do poder legislativo. E de parte das forças militares. E de parte das forças militares. Os militares também se dividiram. Do ponto de vista pessoal, eu deveria dizer que o que mais me marcou do golpe foi a tortura. Tortura, ameaças de morte, de fuzilamento. Agora, o que me marcou mesmo, em termos de história, foi a cumplicidade do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, no golpe de 1964. Porque eles precisavam de um reconhecimento, segundo exigiam os norte-americanos, um reconhecimento formal. Bom, e quando o João Goulart viajava, antes de chegar em Porto Alegre, viajava de Brasília a Porto Alegre, para aqui instalar o governo, o Congresso se reúne, convocado pelo Áureo Moura Andrade, às duas e meia da madrugada do dia 2 de abril. Obrigado. Obrigado.